TV PSG Web hoje presente no jogo de amigos do Neto, da Band, Crack Neto, da Band, Margarita Arbitrano, verso a equipe dos amigos do Bebeto. TV PSG Web hoje presente aqui na Arena Futuro Sul, pessoal. Meu amigo Otacílio, narrador, Sérgio. Vamos aí, o Bulu, Rafael, Eliel, de São Paulo. Muitos aí presente aí. Acabou de jogar o Juari, Gil Santos, Bebeto. E o chapéu do Regis. Hoje aí, vim fazer de assistente, meu amigo Wagner, Wagner da Autoescola Superior. Olha o Wagner, aquele abraço é o Varininho. O Barça do Corinthians. É o turno melhor que eu sou. É o turno melhor que vem pela linha.